Se ligar que a firma é forte, olha o meu mano Tazim Jogando no meus peito a glock, Tazim, vou dar-lhe um papo Você sabe qual é, hoje eu só tô de rolê Ainda mais trouxe minha mulher, eu tô tranquilo Meu parceiro, tá ligado, eu vou dizer Você sabe que o orelha é mais de fortalecer O Tazim e o coro come, esse cara é meu irmão Ainda mais, fecha com vira e não gosta de alemão, porra As novinha gama, os alemão tem medo Bloco do viradouro, é só moleque bom de dedo As novinha gama, o que? O que eu toquei de vengar, é só moleque bom de dedo Um adidas no pé, no peito um crocodilo Pistola na cintura com pentão de trinta tiro A moral tá em dia, a família tá bem Isso vale bem mais que um quilo de nota de cem Perfume exalando, relógio e condição Mas se precisar da guerra, já tem de rolar no chão Sabado que tiver cara, me vem representando Melhor nem duvidar, porque a bala tá voando É só moleque doido, tem que marchar de gás Quando o rei carrega, o outro joga a granada Não é por nada não, aqui o bonde marola Tem que respeitar Tropa do viradouro é foda, porra Quem fecha com o bonde do pit, levanta a mão Ei pretiaco, ei meu mano teco Valeu baratão, ei tazinho As novinha gamba Os alemão tem medo Viradouro e o pumba É só moleque bom de dedo As novinha gamba Os alemão tem medo Os alemão tem medo É só moleque bom de dedo Joga a gloque na cintura e deixa aparecer o pentão Que a mulherada logo marca a condição Troca o duque de bengala Manda um recado pra tu Sabado no atleta Pira Joga a gloque na cintura e deixa aparecer o pentão Que a mulherada logo marca a condição É o bloco do viradouro Manda um recado pra tu Sabado no atleta Pira 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 Pira